CEPA, órgão de assistência social. Há 30 anos no mercado, né, Kleber? 30 anos no mercado. Então, olha, se alguém tem tradição, bom atendimento, é o CEPA. E ele apresenta agora o plano de ortodontia juvenil preventiva. Como é que é essa história? Vamos explicar. Esse plano, você paga 40 reais mensais. Aqui dá direito a troca do aparelho, a manutenção, a aplicação de flúor e o plantão 24 horas. É? Se for do cliente. Sabe o que ele está te oferecendo? Ele está te oferecendo a opção, a única opção que você tem de corrigir a arcada dentária dos seus filhos antes, tá? Isso aqui é uma prevenção para não ter que depois colocar aquele aparelho fixo, né? É. Então, você vai colocar um aparelho móvel, tá? Que vai fazer a prevenção e vai evitar que um desvio da arcada dentária vá complicando, né? Complicando. Então, você pode fazer, por isso que é juvenil, tá? É melhor você fazer, quanto antes melhor. Você pode marcar, é só ligar. E por essa mensalidade, 40 reais, você tem o atendimento 24 horas, emergência também, né? Também. Qualquer coisa, a manutenção e a troca de aparelho, quantas vezes é necessário? Quantas vezes? Dentro do tratamento, quantas vezes é o preciso. Se a criança for aquela que vive quebrando, entortando o aparelho, vai ter uma manutenção maior, né? Claro, claro. Tudo isso, 40 reais por mês. Então, você fala assim, eu acho que meu filho está com um desvio na arcada dentária. É só você ligar, marca uma consulta, tem os melhores médicos credenciados. Os dentistas credenciados. É, é só marcar, faz o exame, tá? Aí você vai ter toda a parte da infraestrutura do CEPA, para ter garantia, um ótimo atendimento e pronto. Corrigir aí toda a parte de dentição arcada dentária do seu filho, né? E todos os consultórios em nível internacional. É. É ótimo. Bom, vale a pena ligar. Você pode até conhecer, conversa com o Kleber aqui, tira maiores dúvidas, porque realmente é muito conforto e, claro, acesso para você. O CEPA funciona de segunda a sexta, das 8h às 22h e no sábado tem um plantão, né? Tem um plantão. Até que horas? Até as 15h30. É só você ligar. Qualquer dúvida, ligue grátis. Qual que é o número? 0800-5500-77. SIPA.